A investida do réu contra a vítima não foi a primeira vez, mas certamente foi a última. Ficou cristalino o interesse do réu em suprimir a vida de Elisa Samúdio. O réu Bruno Fernandes acreditou que consumindo com o corpo, a impunidade seria certa. Ficam, pois, as penas totalizadas em 22 anos e 13 meses de reclusão nos termos do artigo 69 do Código Penal.